Então, eu vou falar um pouquinho, então, das aplicações aqui, disso, né, mas de um ponto de vista razoamente teórico. Vou mostrar só um software, o software eu vou mostrar, eu vou só dizer que ele existe e dar o link pra ele, tá? Que é um produto que eu considero, assim, bem razoável, que a gente fez aqui junto aos médicos da Unicam. Bom, essa história de lógica fuzzy, então, se a gente procurar na literatura aí, a palavra fuzzy, do ponto de vista matemático, né, fuzzy significa, em inglês, é difícil traduzir pro português, é difícil traduzir pra qualquer língua, por isso que, no começo, cada país adotava uma palavra, né, aqui no Brasil usava muito difuso, mas foi ficando, não traduz direito o que é fuzzy. Fuzzy é uma coisa, então, significa incerto, significa subjetivo, significa impreciso, mas nenhuma dessas palavras é o suficientemente abrangente, impreciso, incerto, subjetivo. Fuzzy é um, é tudo isso e mais algum que liga a uma certa subjetividade, assim. Bom, e como a gente sabe, em matemática, matemática, ela é famosa por ser ou é ou não é, né, ou seja, uma coisa precisa, né, não tem essa história de mais ou menos. Pois bem, o fuzzy é pra vir com a história do mais ou menos, e isso, teoricamente, não fazia parte do universo matemático, mas, o Zadek foi o cara que, o primeiro artigo que fala com essa palavra fuzzy, viu certas coisas no universo da matemática. Bom, então, de maneira, assim, intuitiva, é assim, o que ele escreveu não era necessariamente sobre lógica fuzzy, e sim sobre teoria de conjuntos fuzzy. Mas, pra quem estudou matemática clássica, teoria de conjuntos, mesmo clássico, e lógica booleana, que é a lógica clássica, elas, elas são meio irmãs, sabe, é só o jeito de abordar um certo problema, que pode ser via teoria de conjuntos, ou via... Teoria de conjuntos fuzzy, anda muito próximo de lógica fuzzy, né. Então, tem lugares que você vai ver essa palavra fuzzy em matemática, vai aparecer como lógica fuzzy, e outros lugares com teoria de conjuntos. Mas, lógica fuzzy vem demais, digamos, pra um público que é fora da matemática. Esse primeiro slide, mais ou menos, eu quero... Primeiro foi alguns alunos que fizeram esse slide aqui, então eles fizeram esse desenhinho aí, né. Então, aqui é pra dizer o seguinte, existe, em matemática, a gente pode dizer que existem duas abordagens que tentam incluir incerteza em teoria matemática, que é a teoria estatística, que já vem consolidada, né. E, mais recentemente, da década de 60 pra cá, começou, então, a história da lógica fuzzy. Bom, o que que uma tem de diferente da outra, sob o meu ponto de vista, isso aqui são coisas meio que meu... Porque tem um debate aí, sabe, que não precisa de uma tendo a outra e tal. Eu acho que isso não é verdade, mas não vale a pena que a gente está discutindo filosofia. Intuitivamente é o seguinte, é por isso que tem essa moeda aí. Quando você... Num experimento estatístico, por exemplo, quando você joga uma moeda, a incerteza que a gente tem no lançamento de uma moeda é antes de realizar o evento. Antes de jogar, você não sabe o que... Por outro. Depois que o resultado saiu, não tem mais a incerteza, né. É uma coisa meio... Depende do tempo a incerteza, digamos, vai, estatística. Pelo menos nesse exemplo que eu estou falando. Depois que o evento foi realizado, você vê, não, teu caro deu coroa, não tem mais. Aí é tudo certo. Antes do evento, é que tem a ver com teoria de jogos, estatística, como ela surgiu. O fuzzy não é assim. O fuzzy é você olha para um objeto e ele continua dubidoso, você não sabe muito bem o que é aquilo. Por exemplo, em imagens médicas, você não sabe muito bem até onde vai a doença no pulmão e onde que certamente ela está localizada. Porque tem umas fronteiras ali que não ficam claras. Você não sabe se a doença, por exemplo, invadiu, se é coração, se é pulmão. Então, a incerteza é mais ou menos essa. É como se você jogasse uma moeda e depois que ela caísse, a face está muito suja. Você não consegue distinguir muito bem. Você aposta mais numa coisa do que em outra. Mas não é claro o resultado. Então, intuitivamente, a teoria fuzzy, ela fica assim numa coisa do... Como ela surgiu, foi assim, o reconhecimento não é muito claro. Porém, a gente, que conhece, digamos, uma moeda, tem que decidir. Afinal, é o que você acha disso? Então, você tem que falar alguma coisa. Na hora que você vai falar o que é aquele objeto, o que é uma moeda, se é caro ou se é coroa, você viu alguns sinais. E pelo seu conhecimento, você já conhece moeda, é uma moeda de 50 centavos, você já tem um monte de ideias sobre ela. Então, eu estou puxando para esse lado porque quem inventou essas coisas tem a ver com especialistas. Quer dizer, aquele cara que vai avaliar o que é aquilo que ele está vendo. Então, ele tem conhecimento sobre aquele objeto, então ele vai dizer, pelo que eu sei, isso aqui está mais para a cara do que na coroa. Então, essa informação, esse conhecimento que ele tem, é que o Zadé conseguiu por uma matemática de isso. Se ele sabe, a ideia do Zadé era essa, se ele sabe reconhecer o que é isso, eu gostaria de pegar o conhecimento dele e automatizar. Ele era engenheiro, embora ele gostasse muito de teoria, mas ele era engenheiro e o sonho do Zadé era, mais ou menos, fazer essas coisas que o ser humano faz. trabalhar com incerteza e produzir resultado. Por exemplo, se eu falo que tem em torno de dois reais num bolso e em torno de três no outro, nós somos unânimos em dizer que eu tenho em torno de cinco. Você percebe que tem uma coisa imprecisa aí, só que a gente faz conta com isso. A matemática clássica, ela não vai fazer. Você tem que dizer, claro, eu tenho dois ou eu tenho três. Não é em torno dele. Então, ele queria passar essas informações que a gente, ele queria repetir isso via um computador. Como é que eu digo para um computador o que é em torno de dois, o que é em torno de três, para ele me dar uma resposta? Ele gostaria que o computador fosse uma máquina humanizada nesse aspecto, fizesse raciocínios humanos, parecido com um humano. Certo? Então, é essa a ideia dele, o sonho dele. O Zadé morreu em 2017. Em 2017? Não. Em 2019. Acho que faz dois anos. Ele faria, a gente comemorou, agora, dia 6 de fevereiro, eu acho que dia 6 ou dia 4, ele faria 100 anos. Morreu bem em Belém. Mas estava atuando. Um ano antes dele morrer, ele ainda estava indo nos congresso. Eu conheci, eu conversei um pouco com ele. Mas, enfim, então, a ideia dele é essa. Já que o ser humano sabe fazer um monte de coisa, por exemplo, já que ele sabe fazer bolo e ensina para uma outra pessoa como é que faz bolo, eu gostaria de ensinar isso para um computador. O que é que eu, quantas batidas eu dou em torno de quantas batidas, em torno de um copo e meio, não é preciso. em torno de... Todo mundo... Se você for pegar uma quinta métrica para medir, não vai dar um copo. Então, a matemática clássica, ela exige que as informações sejam precisas. E ele gostaria que... Pois bem, esse negócio acabou indo para frente. Mas, eu estou... o meu arranjamento desse meio pouco, a história é essa, tá? A incerteza via estatística, de uma maneira didática, não é no reconhecimento do objeto que está sendo experimentado, que faz parte do evento, né? Não é o objeto. O objeto é claro, é o resultado do experimento. Bom, isso é mais ou menos uma ideia intuitiva do que eu acho que é FOSE. O foco do FOSE é, como eu falei, é com essas histórias de controle, tá? De automação na indústria, ele era da área de automação, o ZAD. Mas, a gente tem usado em modelos de, por exemplo, em modelos fenômenos que ligados à biologia, porque, porque eu me dediquei a estudar as duas coisas. FOSE e modelos que envolvem biomatemática. Então, a gente já fez alguns trabalhos que envolvem programas, assim, que envolvem controle de praga, que foi com o pessoal de Sorocaba, incêndio florestal na Universidade do Acre, pessoal do Amazonas, modelo de propagação de doença, alguma coisa assim, e também as partes teóricas, que é onde eu me dedico mais nisso, que são equações diferenciais FOSE. Isso é o forte da minha pesquisa. Pois bem, então, os exemplos que a gente vai pegar via de regra são ligados a alguma coisa da biologia, ainda que sob esse aspecto teórico. Bom, então, o que a gente vai falar rapidamente é isso, a teoria de conjunto FOSE que se confunde com lógica FOSE, sistema baseado em regras FOSE, esses aqui, esses tais sistemas baseados em regras FOSE, esses são o que de fato é assim, talvez a menina dos olhos de teoria FOSE para quem vai fazer a aplicação. É aqui que os engenheiros atuam bastante, é com isso daqui, é com esses tais sistemas baseados em regras FOSE. E a gente vai ver o que é isso. Posso, para eu me antecipar um pouco, quem usou isso pela primeira vez foi essa pessoa aqui chamada Mandani, ele orientou inclusive alguns amigos meus do Rio de Janeiro, os primeiros engenheiros que foram trabalhar com isso, trabalharam com esse Mandani. O que esse cara fez foi um sistema de controle para controle de, em lugares de câmeras com muita aquecida que o ser humano é muito difícil trabalhar lá, ele fez um sistema automatizado de modo que baseado em conhecimentos de quem já lidava com esses, com essas caldeiras e tudo mais, então ele substituiu o homem que ficava lá por uma máquina em que essa máquina tenta imitar o que o cara fazia. Foi com lógica FOSE. Esses sistemas que FOSE, eu vou contar rapidamente lá no final, isso daqui é uma coisa que o grupo aqui inventou esse nome, que depois de inventado é meio que assim, as coisas depois de inventado é muito trivial, o problema é que ninguém viu antes. Então eu vou falar rapidamente dessas coisas que eu já estou me estendendo muito, mas eu acho que esse início é mais importante do que a parte que vem depois porque é técnica e aí a parte técnica é só estudando. Bom, esse aqui é o Zadé quando ele ainda tinha, esse aqui é na época que ele publicou o artigo, portanto, veja, em 1965 ele já tinha esse aspecto, morreu de fato com uma certa idade mesmo, mas morreu em 2017. Ele faria 100 anos, agora ele fez, dia 4 de fevereiro, exatamente. Até fizemos uma homenagem internacional aí para ele, via tudo via internet, né? Pois bem, esse é o primeiro artigo dele, que é mais uma curiosidade. E a ideia, aqui a ideia é intuitiva, mas começa a ser técnica. Eu vou falar, eu imagino que as pessoas que estão assistindo, não é obrigado, mas elas são mais porque eu vi o mais da exata, não é? Enfim, também não vi. Então tá bom. Então eu vou falar do que é um conjunto. Então, qual é o truque que ele fez? O truque foi o seguinte, imagina que isso aqui é um conjunto inverso, conjuntos reais. E aqui eu tenho um intervalo, intervalo A. São os elementos que vão daqui do zero até esse pontinho aqui da direita. Isso aqui são os elementos do conjunto. O que é esse desenho que está aqui? Isso aqui é a função característica dele. Ou seja, se alguém está no conjunto A, vale 1 a imagem da função, certo? Esses aqui em vermelho não estão no A, então a imagem é zero. Então, qual é o truque dos adeitos? O que é um conjunto first? Um conjunto first é assim, eu continuo tendo esse intervalo. Só que imagina que você puxa um pouquinho isso mais para a direita, esse gráfico fica assim, fica meio caidinho. Qual é a interpretação dessas imagens? Aqui é o seguinte, continua sempre. Esse elemento que entra aqui, onde está essa mãozinha, pertence ao intervalo A com certeza. Até aqui com certeza. Esses elementos pertencem, eles estão no conjunto A com certo grau. Esse aqui com grau, digamos, zero nove, até chegar no momento em que os demais estão no conjunto A com grau zero. o truque dos adeitos foi traduzir um conjunto através da sua função característica. Então, a ferramenta matemática para dizer o que é um conjunto, ele apelou para a teoria de funções. Então, o que é que caracteriza um conjunto clássico? É a sua função característica. Certo? Que diz, se o cara está no conjunto vale um um elemento do universo. Se estiver no conjunto a imagem vale um. Se estiver fora do conjunto a imagem vale um. Quando o conjunto é fúrgico, aparece essa nuvem aqui. Seria uma espécie de uma fronteira não muito clara, está vendo? A história lá do pulmão aqui, eu tenho bastante certeza nesse elemento. Aqui eu tenho quase certeza que não está. Mas tem dúvidas aqui. Essa é a interpretação. Mas, aquilo que era impreciso tornou-se preciso e aí ele acaba sendo um conjunto é fúrgico, mas o jeito de falar sobre ele era de uma maneira bem precisa porque a função que reflete ele é uma coisa precisa. Esse foi o truque dele. que foi? É uma coisa que que já foi ele vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto